Estamos de volta com Religar e Conhecimento e Religião. Hoje eu recebo a escritora e professora Sandra Helena Barroso. Ela é mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas. Sandra, no seu trabalho, inclusive, foi reconhecido pela Academia de Letras de Teófilo Otônio. Eu me lembro, após a sua apresentação, aqui na PUC Minas, você teve o reconhecimento lá da Academia. Foi uma festa bonita. Foi uma festa maravilhosa. Reconhecimento, eu também ganhei uma medalha, como pessoa que contribui para essa sociedade. Sim, sim. Foi uma festa maravilhosa. Foi uma pena eu não ter podido chegar lá, mas eu fiquei sabendo que foi uma festa bonita. Sandra, você, então, acho que o importante do seu trabalho é destacar esse protagonismo das mulheres, por isso o seu trabalho centra a maior atenção no Congo do Divino Espírito Santo. Você já falou um pouco, no primeiro bloco, do questionamento das mulheres para o grupo dos homens. Por que a gente não pode ser catopê? Como é que é essa relação? Você já falou um pouco, mas vamos chamar outros aspectos. Como é que foi essa organização das mulheres? Como é que nós poderíamos falar de algo como um debate sobre gênero aí no Congado? Ah, sim. Foi assim. Eu era coordenadora de um grupo, que o grupo foi criado por mulheres de pinhões, pela Maria Geralda. Ela, na época, ela era presidente das mulheres quilombolas de pinhões, ela criou um grupo cultural e me chamou para que eu fosse coordenadora, já que a minha área era teatro, dança, né? Aí eu aceitei o convite, tudo. E a partir do meu grupo, aí existiam rapazes que eram ex-sabes seminaristas, de Brumadinho, que teve uma grande vivência dentro do Congado, o Marlon Lima, excelente dentro da vivência do sábio Congado. Os pais deles eram e são sábio Congadeiros. E o Marlon tinha uma ideia de criar um grupo de Congado e não pôde fazer em Brumadinho, não sei o motivo, mas ele não encontrou espaço. Quando ele chegou até pinhões, ele encontrou o meu grupo Renascer, né? Que era composto de 30 mulheres e conversou com a ministra da Eucaristia, a Joana, se elas não queriam, se elas ainda tinham vontade, que ele sabia que elas tinham vontade de criar um Congado para elas. E aí ele e elas, as mulheres de pinhões, gostaram da ideia e decidiram formar o Congado, né? A partir do meu grupo, algumas migraram para o Congado, outras não, né? E aí elas começaram a mobilizar na igreja, falavam, ó, nós vamos criar o Congo do Divino, porque os homens não deixam a gente participar, alguém tem interesse. E saiu convidando de boca a boca, saiu convidando na igreja, na missa. E aí foram formando, né? Pequenos grupos, até que ficou um grupo imenso de mulheres que queriam dançar e cantar. E eu perguntei por quê? Porque nós queremos dançar e cantar, nós precisamos buscar o nosso espaço. E é interessante que elas, sabe, disseram assim, nós não estamos disputando espaço geográfico, né? Não é isso, ou social. Nós queremos um lugar também para a gente dançar e cantar, porque nós queremos dançar e cantar. Por que os homens cantam e dançam? Por que nós não podemos? Então, unir o útil ao agradável, né? O Marlon queria fundar um grupo e elas queriam também dançar e cantar. Então... É desse encontro que surge, então, com o Congado de Espírito Santo. Do encontro é que surgiu, que foi em 2013. Em 2013, aí eu acompanhei todo esse processo, porque eu estava estudando a comunidade, estudei primeiramente os catopês, né? Que eu até escrevi um livro infantil, né? Chamado O Menino Sabe Catopê. O Menino Catopê. O Menino Catopê. A literatura infantil, né? Publicado pela editora Nandiala. E conta toda a trajetória dessa criança para se reconhecer naquela comunidade, ou seja, a sua identidade. Eu sou um catopê. Então, na verdade, você trabalhou com os dois grupos, né? Com os dois grupos. Aí, com o tempo que surgiu, não, né? Foi criado o grupo do Congo do Divino Espírito Santo, que quando foi criado, era só por mulheres. Mas, atualmente, o grupo já aceita homens também. Então, agora é um congado misto. Eles aceitam homens. Mas os catopês ainda não aceitam mulheres, não. Disseram, assim, que catopês são homens mesmo, que as mulheres podem criar Congo do Divino, qualquer congado. Mas o deles... Você observou alguma diferença na organização, pelo fato de ter sido exercida uma liderança mais forte pelas mulheres? Olha, sim, né? Existe uma diferença. Um modo diferente de... Um modo, né? E a próprio estatuto deles, né? Por exemplo, o Congo dos catopês só aceitam crianças após sete anos de idade, né? Que tenha feito a primeira comunhão, né? E que tem... Que precisa, por obrigação, ficar no congado por sete anos. Após os sete anos, se não quiser ficar, tem que comunicar ao mestre. No caso do Congo do Divino Espírito Santo, não. Entra no congado, se quiser sair, sai. Deixa que comunique também ao mestre, né? Que é o Marlon Lima e as capitãs. Né? Então, existe sim. Agora, na forma de organizar, organização, são duas fileiras, tanto para o congado dos catopês como para o congado feminino. O que é essas duas fileiras? São duas fileiras, né? De indianas, né? E ali eles fazem toda a coreografia, né? Para entrar numa igreja, para seguir o cortejo, né? E é interessante que eu notei que quando chegam no cemitério, eles não entram no cemitério, porque é um espaço sagrado. Nenhum grupo, nenhum outro? Nenhum grupo entra. Eles vão e eles precisam visitar o cemitério, né? Para desejar tudo de bom aos seus ancestrais, né? Aqueles que fizeram parte também dessa comunidade, né? E que faleceram, mas eles não entram dentro do solo sagrado. Fazem toda a performance, toda a sua, sabe? Tudo assim. E não entram no cemitério. Então, eles organizam duas fileiras. Agora, interessante que todo congado, né? Não é, como eu perguntei para o capitão, o que é o congado? Olha ele, não é alegoria, não é folclore, não é colocar uma coroa como adereço. Aquilo ali é uma história, a nossa identidade, a nossa religião. Aí ele disse assim, congado é religião. Eu perguntei se o congado era religião, manifestação folclórica. Foi engraçado você colocar isso, porque eu estava aqui, assim, afinal de contas, o que é o congado? E você se antecipou. É religião. É uma só religião. Assim eles apresentam. Isso, eles apresentam assim. Eles falam assim, tudo que a gente faz aqui é em louvor à Nossa Senhora do Rosário. Por quê? É o imaginário deles, é a Nossa Senhora do Rosário. Eles possuem fé, devoção. Então, eles disseram assim, quando nós estamos naquelas fileiras, é como se nós estivéssemos em um grande navio. Nós somos os marinheiros de Nossa Senhora. E todo cortejo, todo rei, rainha, todos eles, eles estão representando Nossa Senhora. E no caso do congo do Espírito Santo, que também é de Nossa Senhora do Rosário? Isso. Também guarda essa mesma coisa. E quando as capitãs, no congado dos catopeias são os mestres, tocam viola e caixa. No congo do Divino Espírito Santo, tocam caixa, pandeiros, né? E é a mesma coisa. Eles estão defendendo, as capitãs carregam espadas, né? Então, tem alguns movimentos coreográficos, né? Que quando carregam aquela espada que eles fazem assim, disseram que eles estão defendendo Nossa Senhora de tudo quanto é ruim. Coisas, coisas ruins. Congo vai na frente para defender Nossa Senhora. Então, a primeira leitura que eu fiz com o gado, eu pensava que era um desfile. Mas ali é uma história. Eles estão contando a história dos negros e como que Nossa Senhora apareceu para os negros. Então, tem todo esse mito, né? Todo esse imaginário do povo. Eles acreditam nisso. Então, é maravilhoso quando você percebe. E você como pesquisadora, você disse, né? O que é que, qual que é a sua religião, o congado é a minha religião. Alguém disse isso, né? Numa entrevista que você fez. E se alguém perguntasse para ele qual a sua religião, ele falaria é o congado ou falaria é o catolicismo, por exemplo? Nossa. Como é que se articula, né? Você disse que é a mobilidade entre esses dois grupos. Eu fiz essa pergunta, essa para eles. Aí eu perguntei assim, eu perguntei para o capitão do Congo, do Divino Espírito Santo. No congado tem elementos de africanidade? Ele tem, mas é católico. É catolicismo. É católico e para ser congadeiro tem que ser católico. A fala dele, ele disse assim, para ser congadeiro precisa ser católico, né? Mas, olha, ele existe elementos de africanidade, sim. Mas eles se definem como católicos. Praticantes do congado. Esse catolicismo popular, né? Que importância tem no interno das comunidades e quantos diálogos vai propiciando com a africanidade, por exemplo? Aqui temos um exemplo. Sandra, olha, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. E imagino que você deva estar aí com pesquisas novas em curso, não? Estou realmente com livros novos, tá? Sim, olha. Eu pretendo escrever, como eu já escrevi sobre as pastorinhas da paz, né? Eu pretendo escrever sobre as pastoras de Macaúbas, em Santa Luzia, né? As monjas já disseram que será uma grande satisfação se eu puder falar sobre elas nessa parte de memória, tá? Sim. Eu vou trabalhar memória. E também pretendo escrever um livro sobre o congado de pinhões, tanto o do Divino Espírito Santo, como o dos sap catopeias. E estou em uma pesquisa em Sábio Teoflotone, né? É um campo muito rico, porque Sábio Teoflotone tem, além das pedras preciosas, né? Tem a cultura e religiosidade riquíssima, né? Inclusive tem influência da Igreja Luterana e a Igreja Católica. São duas igrejas muito fortes, né? Em Teoflotone. Tem a festa alemã, que já tem 160 anos. E tem as pastorinhas, desde 1979, né? Aí eu trabalhei com memória e valorização, o que eles chamam do grupo de terceira idade, né? Que a sociedade, infelizmente... Não está faltando trabalho para cientistas da religião ali, em Teoflotone, na região. E olha só, e um trabalho que seria interessante, por exemplo, a influência do catolicismo e da Igreja Luterana, né? No desbravamento do Vale do Mucuri, né? Muito importante, são 160 anos. E eu tenho bastante projeto, um campo bem fértil, né? Bacana, olha, obrigado. Que boa vontade. Que bom, obrigado por você ter vindo aqui no Religare. Tudo bem, obrigado. O Religare, Conhecimento e Religião, é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades e os nossos cursos acessando a nossa página, que fica em pucminas.br barra ppgcr. O Religare de hoje fica por aqui. Obrigado à nossa equipe, aos colaboradores e colaboradoras da campanha Faço Parte, e a você que nos acompanha. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religare, Conhecimento e Religião. Legenda Adriana Zanotto